Tem a foto aí, tá, desse marginal aí, ô Fábio, tem a foto, olha aí, ó, olha aí, esse cara bonito, tá, um influenciador digital de sucesso, vinha trazendo, ganhando cada vez mais seguidores na internet, acabou de ser preso, gente, presta muita atenção que ele, tanto ele como a esposa, é a esposa dele, Fábio, é a esposa dele, ele e a esposa dele pediam, levantaram, tá, uma vaquinha e pediam doações nas redes sociais para a filha, a filha desse rapaz sofre de paralisia cerebral, tá, mas só que eles usavam o dinheiro dessa vaquinha para benefício próprio, eles desviavam o dinheiro da vaquinha, que era para o tratamento da filha, para viajar, para ostentar, para fazer miséria, tá, E o pior de tudo isso, é que esse rapaz aqui, vinha a público e fazia chacota com a doença da filha, e fazia chacota com as pessoas que doavam o dinheiro, chamavam as pessoas de idiota, agora como que o ser humano, velho, pede ajuda, é ajudado, depois vem a público, né, falar que a galera é tudo idiota, tá, Mas olha gente, é como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga, esse rapaz foi preso, fugiu da cidade dele, só que a polícia foi atrás, denúncia anônima e conseguiu capturar e prender, esse rapaz que está preso, você vai entender toda essa história macabra, É uma história macabra, tá, nessa matéria, coloca aí antes da gente rodar, Fábio, o nosso zap aí, é o 71-9986-0008, 9986-0008, coloca agora a história desse marginal aí, por favor. O influenciador Igor Viana, suspeito de desviar doações feitas para a filha com paralisia cerebral, foi preso na tarde da última sexta-feira em Goiânia. Segundo a polícia civil, ele estava acompanhado da mãe da criança em um apartamento alugado na capital. A defesa de Igor disse que ficou surpresa com a prisão dele e que ele colaborou com toda a investigação, já prestou esclarecimentos à autoridade policial e forneceu todos os documentos e objetos que foram solicitados. Segundo a delegada Aline Lopes, um mandado de prisão pelo crime de estelionato foi expedido na última quinta-feira, dia 1º. Ele foi preso no imóvel em que estava hospedado. A polícia, Igor disse que estava se sentindo ameaçada em Anápolis e por isso estava em Goiânia. Igor e a mãe da criança são investigados pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa com deficiência, constrangimento de criança e maus tratos. Conforme a polícia, a criança está com a avó paterna. O caso de Igor Viana e sua filha passou a ser investigado após a polícia civil receber várias denúncias de que a criança não estaria bem cuidada. Ao verificar o caso, a polícia encontrou vídeos em que o suspeito estaria causando constrangimento à criança. Em um dos vídeos investigados, Igor chama a filha de inútil após pedir que ela vá ao mercado. Filha, vai lá no mercado comprar mistura para o papai, mistura acabou minha filha, você vai? Na internet, Igor compartilhava a rotina da filha nas redes sociais. No entanto, em algumas das postagens ele também aparece debochando da criança. Em um áudio enviado ao GU, o influenciador chegou a chamar os seguidores que fizeram doações à menina de dois anos de trouxas. Eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para a minha conta, né? Minha filha não tem pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Além de Igor, a mãe da criança de dois anos também é investigada pela polícia. A polícia, Igor admitiu que fingia brigas para comover os seguidores. O influenciador disse ainda que ele não era obrigado a usar o dinheiro enviado para a conta dele, apenas com a menina. Ainda nos áudios enviados à reportagem, Igor alegou que a criança é chata e que já deu muito trabalho para ele. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionário fosse tão chata. Em nota, a defesa de Igor, Viana se diz surpresa com a prisão do influenciador, já que não há qualquer fato novo ou contemporâneo que pudesse justificar o pedido de prisão preventiva do acusado. Quando a gente vê um áudio desse, imagina o sentimento, o que não passa no coração dessas pessoas que tiveram empatia, tá? E se sentiram tocadas em querer ajudar o estado de saúde dessa filha, dessa criança que tem paralisia cerebral. E aí tira do que tem para ajudar. E aí vem um panaca desse, um imbecil desse, e fala que quem ajudou é trouxa. Aí vem os advogados dele que estão fazendo o papel, né, de advogado, tá recebendo para isso, e fala que ficaram surpresos com a prisão do cliente. É brincadeira, velho. Não só ele, num primeiro momento eu achava que ele era o mau caráter, mas a mãe da criança também compactuava com isso. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sei onde é que vai parar o mundo, não. Não sei onde vai parar o mundo, que agora eu vou mostrar para vocês agora. Aconteceu agora, nesse final de semana, uma senhora, presta muita atenção, tá? De 52 anos, ela entrou no mercado, não sei se estava alcoolizada, trocada, não sei o que aconteceu com essa senhora. Ela entrou, humilhou as funcionárias, ofendeu as funcionárias, quebrou um monte de coisa na loja. Quando a polícia foi acionada e foi conversar com ela, ela deu um tapa na cara do policial. Mas deu um tapa na cara do policial, o final você vai ver agora o que aconteceu. Pode soltar. A senhora vai ser conduzida para a delegacia. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você não está. Está? Você está me ouvindo? Você está achando que você é quem? Você está achando que você é quem para bater no início? Você está me ouvindo no pescoço de homem, irmão. Você está me ouvindo para dar uma porrada na minha cara? Você está ficando louca? Não tem a mão para trás. Põe a mão para trás. Põe a mão para trás. Põe a mão para trás. A senhora está me entendendo? Coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Olha a minha cabeça primeiro. Põe a mão para trás. O que fizeram comigo? Você está me entendendo? Olha, está aqui você me gravando. A senhora não vai sair dessa posição, tá? Vai ser um gravado. Vai ser um mioso. Olha a câmera aqui. Não tem problema, mas me ouve. Pelo amor de Deus, me ouve. Não acho que é. Não acho que é. A senhora vai obedecer? Aí depois que estava imobilizada, pelo amor de Deus, me ouve. Ai, ai, viu? Agora, olha, gente. Deixa eu falar aqui para vocês, tá? Tchau. 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 Tchau.